Música Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo Do lado de Cássio, amigo Romulo Cássio, prazer estar falando contigo Hoje estamos aqui em frente ao Zoológico Aqui no Bem Fica E tem um assunto muito legal pra falar pra você A respeito aí do direito de igualdade O cartão direito de igualdade Então fique atento, vou te passar aí algumas dicas E um pulo do gato, fique ligado Começa a partir de agora Mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários Compartilhando, se inscrevendo, dando seu like E comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem Meus amigos, olha só onde estamos Estamos aqui próximo ao Zoológico Já na área do Zoológico Ali pra frente já é A portaria de onde você paga Pra entrar Hoje não iremos lá Mas em outras oportunidades Faremos esse passeio aqui no Zoológico Então só pra mostrar pra vocês aí Como que é bonito Aqui é a região, tudo arborizado Mas o assunto não é esse não O assunto pessoal É a respeito do Cartão direito de igualdade O que é o cartão direito de igualdade? O cartão direito de igualdade Nada mais é Que uma tarjeta Que você recebe Do governo E onde você tem os seus direitos E deveres para com Portugal Você passa a ter Os mesmos direitos Que um português Ele é idêntico ao cartão do cidadão A única diferença é na identificação De português e brasileiro Vem PORT E no direito de igualdade vem BRT Certo? Então esse é o cartão direito de igualdade E acontece o seguinte Pra você pegar esse cartão Você tem que entrar com os papéis Do pedido Do cartão Na conservatória Você faz os pedidos E esse vídeo de hoje Eu vou falar uma parte Que ninguém fala aí no YouTube Eu procurei e não achei Geralmente o pessoal fala O processo pra poder fazer o pedido E tudo mais Mas não fala o processo Pra poder ir aos finalmentes Então eu vou falar isso pra você Com esse cartão direito de igualdade Muita gente faz uma confusão Achando que pegando o direito de igualdade Você pode transitar por toda a Europa Depende Se você já tiver o BI Se você já tiver a nacionalidade Tudo bem Você vai transitar pela Europa Usando o cartão E usando a sua identidade Como europeu Mas se você só tem a autorização de residência O direito de igualdade Só te dá direito A transitar dentro de Portugal Ah, mas qual a vantagem então De eu ter o cartão direito de igualdade? A vantagem é a seguinte É o meu caso É o que eu analisei Pra fazer esse pedido Eu pedi o meu cartão direito de igualdade Simplesmente pra já facilitar Já dar um processo Colocar em andamento O meu processo De Nacionalidade Daqui dois anos Eu vou entrar com o pedido do meu BI E quando eu fizer Esse pedido do BI Ele pode ser Bem adiantado Mas muito adiantado Se eu já tiver o direito de igualdade Porque O processo já está no sistema O governo já vai ver Que eu estou inserido No mundo português Eu já tenho Uma identidade Mesmo Mesmo tendo a autorização de residência Eu tenho Já procurei me informar Já procurei me inserir no mundo português Adquirindo o meu direito de igualdade Esse direito de igualdade Dá direito a votar E a ser votado Certo? Então Vale a pena Mesmo com todas as dificuldades Que está sendo Pra tirá-lo agora Com essa pandemia É Eu fiz o pedido E nesse tempo Que eu estive no Brasil O A carta Com O processo Já chegou pra mim O estado A carta do estatuto De direito de igualdade Chegou pra mim E E com essa carta Em mãos Você Procura uma loja Do cidadão Ou uma conservatória Eu fui direto Na conservatória Aí me disseram Que devido a pandemia As restrições Eles não estão atendendo Eles estão atendendo Somente Através da loja Do cidadão Que começou a atender Agora Essa semana Dia Dia 18 Dia 19 Começou hoje Começou hoje Somente Por agendamento Então você tem que ligar Vou deixar o número Logo abaixo Na descrição Você liga Pra esse número E Pede o agendamento Pra você emitir O cartão Do direito de igualdade Você já está com toda A documentação em mãos Eles vão te pedir Te pedir Essa documentação O número Do processo E tudo mais E Você vai levar também O seu cartão Da autorização De residência Tem que estar válido Porque o direito de igualdade Acompanha A validade Do Da sua autorização De residência Eu liguei hoje Pra agendar A minha ida Lá no consular Na loja do cidadão Pensando que fosse ser Algo assim Muito rápido Mas devido A grande procura Eu consegui Hoje nós estamos Em 19 de abril Eu consegui A marcação Somente para 29 de junho 29 de junho Meu amigo É mole Então Quando A mulher me disse Que seria somente 29 de junho Eu disse pra ela Que não Que eu não poderia esperar Todo esse tempo Porque Eu vou pra Espanha E na Espanha Eu não Eu sou caminhoneiro internacional Não posso ficar vindo a Portugal Né E Ficaria difícil pra mim Então Ela me deu a opção De pedir uma carta Na empresa Que eu vou trabalhar É uma carta Dizendo que Eles precisam Do direito de igualdade Com emergência Pra poder elaborar O contrato de trabalho Então Já entrei em contato Com a empresa A empresa vai fazer Uma carta De urgência Né Emergência Não De urgência É Solicitando aí O O meu cartão Direito de igualdade Aí com essa carta Eu não preciso Agendar Eu já vou direto Lá na loja do cidadão No meu caso aqui Eu vou na loja do cidadão De laranjeiras E Já digo Que quero Emitir o cartão E tem uma carta De urgência Então Assim eles emitem O cartão Em 24 horas Terei que pagar Lá 53 euros Pra emissão Do cartão Né E É esperar As 24 horas Pra receber o cartão Então Essa foi a forma Mais rápida Que eu encontrei E eu acho Que todos aí Também É Que chegarem A estar na mesma Situação Que eu Acho que é a única Saída Né Entra em contato Com a empresa A empresa manda Uma carta pra você Uma carta de urgência Solicitando Que precisa do cartão De direito de igualdade Congência Em nome de Fulano de tal Pra poder Emitir o Contrato de trabalho Certo Então Eu achei interessante Falar isso pra vocês Acho que pode ajudar Muitas Muitas pessoas Eu procurei Essa informação Na internet Não achei Achei Simplesmente A introdução Né Os meios Que vários Youtubers Falam aí Para poder Entrar com o pedido Do cartão Mas não fala O final Os finalmentes Então Faça do jeito Que eu estou falando Procure aí Se informar melhor Eu vou deixar Logo abaixo Aí O E-mail De O telefone De contato Pra vocês Fazerem o agendamento E E o negócio É correr atrás Infelizmente Com essa pandemia Com tantas restrições Apesar que Portugal A partir de hoje Dezenove De abril Já O comércio Já está voltando A abrir Né As escolas Estão funcionando E Eu estou aqui Na porta aqui Do zoológico O zoológico Já voltou a funcionar Então Está todo mundo Já correndo atrás Recuperar Aí o atraso Mas sem perder Aí a Prevenção Está certo Eu estou sem a máscara Aqui porque eu estou Sozinho E não tem ninguém Ao meu redor É o negócio Não é brincadeira Então vamos ter Consciência A pandemia Está aí É No início Eu mesmo Não estava levando A sério Mas Já perdi Vários integrantes Da minha família E o negócio Não é brincadeira Não Está certo Então Desde já Deixo aquele abraço Especial Para todos os amigos Que me acompanham Estamos de volta A Europa Em breve Voltaremos Com as imagens Das estradas 90% Aqui dos seguidores Do Vida Imigrante Gosta de ver estrada Então Eu vou dar estrada Para vocês Vou ficar De quarentena Até dia 29 De abril E a partir Do dia 29 Eu terei que fazer Um teste Um exame Provando que Não tenho nada E assim Eu já estarei Liberado Para voltar Ao trecho E já Deixando Aquele aviso Básico Para você Que está chegando No canal Agora Não sabe O que está acontecendo Eu criei Um link De captura De e-mails Do Vida Imigrante Eu mesmo Que criei Esse link Vai estar fixado Logo abaixo Na descrição Do vídeo Através desse link Você vai deixar O seu nome E seu e-mail De contato Para que você Participe Dos vários sorteios Que eu farei Esse ano Aqui no Vida Imigrante Sorteios De brindes Coisinhas simples Uma forma Que eu encontrei De gratificar A todos Serão lembranças Aqui da Europa Com a marca Do Vida Imigrante E Participará Desse sorteio Somente as pessoas Que deixarem Os seus e-mails Lá de contato Porque o canal Está com 35 mil Inscritos Só que não são Os 35 mil Inscritos Que são ativos Que estão todo Todo dia Dando a força Assistindo os vídeos Compartilhando com os amigos Vendo os vídeos Publicitários Para ajudar no canal Então Seria injusto Eu mandar Uma lembrança Para uma pessoa Que não sabe nada A respeito do canal Então A preferência É para todos Que estão ligados Aqui comigo Qualquer coisinha Que eu posto Que o pessoal Comenta Tanto De forma positiva Ou negativa Tanto faz O importante É todo mundo Participar Tá certo? Então Grande abraço A todos Não esqueça Clique no link Logo abaixo Para você deixar O seu nome E seu e-mail De contato E a gente vai se falando Tem muita coisa boa Aí pela frente Grande abraço Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus